Ai mamãe Mãe, é melhor devolver o alambamento que deram, querem me matar, pai, é melhor devolver o fato que deram, querem me matar, Chegou o dia que vive lá fora, chegou em casa e me disse na cara, você é feia, parece a zereia, volta pro teu ninho e eu acampou sonho, Você é feia, parece a zereia, volta pro teu ninho e eu acampou sonho, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, Eu acampou sonho, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, Pai, é melhor devolver o fato que deram, estão me maltratarem, chegou o dia logo em casa, mamãe, não tem receio, está me bala na cara, És muito feia, parece a zereia, não tem receio, eu vou xinguilar, 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 E com o agravante, ele traz os amigos dele pra enamorada, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, eu vou xinguilar, E este homem vai me mandar, este homem vai me dar, este homem vai me dar, eu vou xinguilar, Mãe, é melhor devolver as grados que deram, querem me matar, vai, é melhor devolver o fato que deram, estão me maltratarem, Hoje já sou feia, parece a zereia, não tem receio, eu vou xinguilar, 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 Se inscreva no canal